A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BATON BATON Segura aí BATON BATON Segura aí, ó. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Vamos, vamos. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Não, 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 não. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.